E uma representante da população indígena aqui no estúdio, a Eloá Puri, nascida no Caparol, Capixaba, traz uma sonoridade peculiar nas canções, né? O seu mais novo single, Você Não Me Conhece, revela uma mensagem de ancestralidade. Ela é finalista do Prêmio Capixaba da Música como melhor composição. Boa tarde, Eloá, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Eloá está aqui com o Daniel Silva, gente, que também é finalista do Prêmio da Música Capixaba, né, você como produtor musical seria isso, obrigada, viu, por ter vindo, parabéns aí pela indicação. Eloá, vamos começar sobre esse novo single seu, né, Você Não Me Conhece. Me conta, você lançou tem pouco tempo, o que ele nos traz? Você Não Me Conhece, é um single que faz parte do meu álbum, Luari, que eu lancei através de recursos da Funcultura, essa iniciativa tão importante que vem do Estado para poder fomentar a nossa cultura e é uma música que traz uma mensagem de renovo, uma mensagem que fala sobre a terra que eu ocupo, a terra que minha família ocupa e como que tudo que as pessoas costumavam entender sobre nós não é uma verdade, não é uma verdade absoluta, então você não me conhece e vem muito disso, né. Às vezes nem eu me conheço, imagina o outro. Que bonito, Eloá, e eu vou pedir a produção para rodar um trechinho para a gente ouvir um pouquinho dessa música, roda aí, gente. Você não me conhece mais, você não me conhece, você não me conhece mais, você não me conhece. Bom demais, né, gente? Daqui a pouquinho você vai ouvir essa música um pouco maior, que ela vai encerrar, né, isso, Eloá? Você é do Caparó, de onde você é do Caparó? Eu sou de duas cidades ao mesmo tempo, né? Como isso é possível? Meu pai mora em uma e minha mãe em outra. Irupi e Batiba, eu fico entre uma cidade e outra, ambas são do território do Caparó. E como é que foi essa sua imersão na música, Eloá? Você desde cedo canta, toca, compõe? Olha, eu acho que cantar, todo mundo canta desde sempre, né, a voz é o primeiro instrumento de qualquer pessoa. Eu não canto não, Eloá. Ah, eu posso que canta. Mas a minha família materna é muito musical, assim, meu pai também, apesar de ser um saber musical, diferente desse saber ocidental que a gente conhece, eu percebo também como uma pessoa muito musical. Então, assim, eu cresci ouvindo moda de viola, as músicas, os sons que permeiam o interior mesmo, né? Porque cresci nessa música interiorana e o contato com a minha família é um contato do fazer música com nós mesmos. E você traz nas suas composições muitos elementos da natureza, né, dessa coisa ancestral, sempre as suas composições trazem esses elementos? Sempre. Não me vejo separada dessa percepção, né? É algo que faz parte do ser mesmo. Essa coisa de separar os saberes, não sei se faz sentido para mim. Se, desde sempre, eu estive ali perto da cachoeira, da mata, ouvindo todas aquelas histórias que permeiam a cosmovisão do meu povo, para mim não faz sentido sair muito disso. Pelo menos por enquanto. Por enquanto é o que tem me movido. Ah, que bacana. O Eloá, é o seguinte, você está na final do Prêmio da Música Capixaba, melhor composição. Qual a sua expectativa? Olha, eu já fui muito além da minha expectativa, né? Então, já estou na final, assim, estou bem feliz. Só de ter sido selecionada na semifinal, né, entre as dez finalistas e agora entre os quatro finalistas, já é um prêmio gigantesco. Eu fico muito feliz com isso. Foram doze pré-indicações e seis indicações para o meu... Estou no segundo ano de carreira, então, isso é bem gigantesco. Estar com o Daniel me acompanhando é maravilhoso. Outro gigante, né? Ele é gigante, que ele ganhe também como melhor produtor musical, que é meu produtor. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Então, assim, minhas expectativas já foram até ultrapassadas. Estou na final, a gente está na final. É curtir esse momento, estar lá entre amigos, entre todos esses músicos capixabas, que eu sou fã da grande maioria, só não sou fã de quem eu não conheço ainda. É isso. Tá joia, Luapuri. Muito obrigada por ter vindo, o Daniel também. Olha, sorte para vocês, tá bom? No prêmio. Muito obrigada. Você não me conhece mais Você não me conhece Cavei na terra O mais fundo buraco Entrei de pé Como se fosse machado O tempo desaba Lento e lá fora de mim Me entrego ao que domina Você não me conhece mais Você não me conhece Você não me conhece mais Você não me conhece Vaso ruim não quebra Vaso ruim não quer ser quebrado Bom lembrar que vaso é barro Eu piso no barro Eu piso no barro Eu piso no barro Tudo que vem da lama Volta pra lama Volta pra lama Tudo que vem da lama Volta pra lama Volta pra lama Você não me conhece mais Você não me conhece Você não me conhece Você não me conhece Você não me conhece Mas Você não me conhece